Para a FANUC, o mercado sul-americano é extremamente importante. Se você olhar a Europa hoje, ela está muito bem automatizada. Então, ela está praticamente estagnada em termos de novas automações. As Américas, ela ainda tem muito espaço para crescer. Mas a América do Sul, das Américas, é o que tem o maior espaço para crescer. O Japão vê o Brasil como um mercado potencial enorme para os próximos 10, 20 anos.